Discutir a concentração agrária no Brasil faz com que a gente estabeleça uma relação com a colonização e com o nosso processo histórico. Se o Brasil nunca teve uma ampla reforma agrária, significa que a concentração de terras existiu historicamente nas mãos de uma elite que se protegeu através das leis, que se protegeu através da violência social para manter os seus latifúndios. Hoje a gente comenta sobre as bases desse agronegócio, as bases desses latifúndios, para tentar entender essa relação histórica de concentração de terras. E essa concentração de terras remete à formação das capitanias hereditárias. Em 1534, para tentar colonizar o Brasil após uma série de ameaças estrangeiras e após o declínio do comércio com as Índias, Portugal estabeleceu grandes lotes de terra que foram distribuídos por chamados donatários. Os donatários tinham uma documentação legal para garantir as suas propriedades em nome do rei e fiscalizar essas propriedades que eles redistribuíam para os sesmeiros, que também eram grandes fazendeiros que buscavam produzir nessas terras. No primeiro momento, Portugal não conseguiu efetivar a colonização e teve que trazer mais pessoas e mudar o sistema administrativo, o que aconteceu no governo geral em 1548 para 1549. E nesse novo governo, alguns cargos foram criados. O provedor-mor para poder cuidar dos impostos no Brasil, o capitão-mor para cuidar da defesa e a gente tinha também o ouvidor-mor, que era o responsável pela justiça no nosso país. Desde esse momento, a concentração de terras se estabeleceu de uma forma extremamente ampla na expansão brasileira. Terras espanholas foram invadidas, latifúndios foram formados e foram protegidos por uma lei em 1850 conhecida como Lei de Terras. A Lei de Terras anulou um princípio que era básico na história do Brasil, que é o princípio dut possidetes, a posse pelo uso, o uso capião. Então a elite estabeleceu o critério de compra e venda de terras para que os italianos, os imigrantes, não viessem para cá e se tornassem donos de terras e concorrentes dessa elite. O que garante para a gente uma boa discussão histórica sobre o processo de exclusão social, de exclusão do acesso à terra, ao invés de uma inclusão ampla que aconteceu em países como Estados Unidos. Por isso, se você quer saber um pouquinho mais sobre essa inclusão, a falta dela, sobre como isso aconteceu historicamente, acesse os nossos vídeos e se inscreva na TV Poliado.